Agora, nós vamos falar de algo muito importante aqui no Laravel, que é trabalhar com midwares nos nossos controles. Midwares, como eu já falei anteriormente, são filtros. E o Laravel já traz aqui uns filtros pré-definidos, como por exemplo, os filtros de autenticação, que garantem somente os usuários autenticados, podem acessar os recursos do seu sistema. E nesse caso aqui, eu vou utilizar esse midwares pronto para facilitar aqui os nossos testes. Então, eu vou vir aqui dentro de routes, web.php, e eu vou aplicar um midwares nessa nossa rota aqui. Como que eu posso fazer isso? Aqui, basta simplesmente encadear aqui um método midwares. Aqui, basta simplesmente passar um string com qual midwares específico eu vou passar, eu vou aplicar, ou um array com todos os midwares que eu vou aplicar. No caso, eu vou aplicar um único midwares, que vai ser o nosso midwares pré-definido no Laravel, que é o alvo. Então, ou seja, agora para acessar os recursos desse nosso controle aqui, dessa rota, dessas rotas aqui, precisa estar autenticado. Então, se eu acessar agora a products, simplesmente vai me direcionar para login, porque eu preciso estar autenticado. Aqui deu um erro, porque eu atualizei aqui, porque eu defini com o nome errado, defini midwares, falta um W aqui, tá, midwares. Muito importante ler esses erros para identificar e correr o mais rápido possível. Veja que me redirecionou para login. Se eu remover esse midwares aqui, obviamente eu volto a ter acesso aos recursos, porque eu não preciso mais estar autenticado para acessar eles. Listagem dos produtos, perfeito. Outra forma de trabalhar também com midwares, opcional também, você pode aplicar diretamente nos controles. Particularmente, não gosto muito, deixa eu abrir aqui o nosso controle, é o produto de controle. Eu aplico esse midwares aqui no construtor, então acesso nosso construtor aqui. E aqui eu aplico o midwares, então faço this, invoco aqui o método midwares, que é disponível aqui no nosso controle. Então veja que o próprio S-Code me ajuda aqui. Aqui eu posso passar um midwares específico ou um array com os midwares. Então no caso aqui eu vou pegar um midwares alvo, então ou seja, para acessar os recursos desse controle aqui, precisa estar autenticado, porque está passando pelo midwares alvo. Lembrando que se eu quiser passar mais de um midwares, basta passar um array aqui colocando todos os midwares. Feito, se eu atualizo aqui agora, ele vai me direcionar novamente para o login. Perfeito, funcionou. Outra coisa que eu posso fazer também é especificar, por exemplo, quais métodos do nosso controle aqui, qual ou quais métodos eu quero que ele aplique. Por exemplo, eu quero que a listagem de produto seja pública, não precisa estar autenticada para visualizar aqui os nossos produtos. Mas, por exemplo, para fazer aqui o cadastro, para acessar o nosso Crate, eu quero que esteja autenticado. Então, para isso, eu posso aplicar aqui em, vou até comentar aqui para ficar documentado, em um método específico. Então, por exemplo, eu quero aplicar isso aqui apenas, em midwares alvo, apenas on, no método Crate. Então, se eu tento visualizar aqui os produtos, eu vou conseguir normalmente, produtos, listagem dos produtos, mas se eu tento cadastrar um novo produto aqui, ver que é formulário para cadastrar o produto, ele vai me direcionar para login, porque eu vejo se está autenticado. Veja que já aplicou com sucesso. E aqui, por exemplo, inclusive, está mais recomendado, nesse caso aqui, passar aqui um array e especificar quais métodos que devem aplicar esse midwares. Por exemplo, como eu não quero aqui cadastro, é interessante eu não mostrar o formulário, ou seja, a página onde vai exibir o formulário para cadastrar, e nem dar acesso à rota que permite o cadastro em si. Então, aqui o nosso Store. Então, eu também quero limitar o acesso ao Store, somente para pessoas autenticadas. Então, isso que é bem importante. Então, eu posso aplicar um midwares dessa forma aqui. Outra forma também seria aplicar um midwares aqui em todas as nossas ações, ou seja, em todos os nossos métodos, exceto em um método específico. Lembrando que eu posso, novamente, reforçando, posso passar um midwares específico com array de midwares. Se eu deixar dessa forma aqui, vai aplicar em todos os nossos métodos do nosso controller. Mas, eu também posso pescar o que eu quero aplicar em todos, exceto, ou seja, então faço com except. E aqui eu passo um array com os métodos, ou um único método específico, ou seja, aplique em todos, exceto no método index. Então, ou seja, vai pedir autenticação se você quiser deletar, se você quiser ver os detalhes, para tudo, exceto para o método index. Então, se eu tentar ver esses detalhes dos produtos aqui, ou seja, ver todos os produtos, listou com sucesso. Se eu tentar ver um produto específico, ele não vai permitir. No caso aqui, eu vou permitir exibir, por exemplo, todos os produtos, ou seja, a listagem dos produtos e um produto específico. Então, aqui eu vou passar um array. E qual que é o método que exibe um produto específico? O show. Então, eu vou permitir exibir ele também. Ou seja, acessar esses dois métodos aqui, essas duas actions do nosso controller, sem estar autenticado. Então, aqui continua normal, é o sempre para atualizar. Continuo tendo acesso aqui mesmo, não está autenticado. E se eu tento acessar um produto específico, eu tenho acesso a ele. porque aqui não aplicou o midWayAuth nessas duas actions aqui. E aí E aí E aí